Amores, oi queridos meus amores, Lacrações, Xandio Lacração, mano, tá com ele, foi na minha casa muitas vezes falando com manhinha, porém, Xandio Lacração é uma vida muito corrida, né, com divulgações, vai pra um lado, vai pro outro, e hoje mesmo ficou pra sala, ai, adoro, viva São João, rapariga, é chique, chique, mano, então ele chegou de Brasília, eu quero te perguntar, como que você conheceu o Xandio Lacração? Eu conheci através da rede social e dos colegas mandando uns vídeos seus e falando de chique, chique, então como eu tô fora, qualquer coisa que venha daqui, pode ser o que for, eu curto. Você gosta de ver as novidades de chique? As novidades, falo, porque eu adoro chique, chique, tô aqui todo ano. E quem é que assiste lá do Xandio? Lá assiste o pessoal mesmo. Me fala os nomes que eu mando a beijo. É, tem Carmelita de Brasília. Ai, Carmelita de Brasília, rapariga. Ui, ai, é casada. Ai, desculpa, sorry. Seu Rubens. Rubens, um beijo do Xandinho. Seu Rubens é gaúcho, ele veio, ó, manda ele vir pra Chique, Chique, que aqui é quente, porque ele veio do sul por causa do frio. Pronto. Seu Rubens, pelo amor de Deus, venha conhecer o Chique, Chique, porque aqui é muito quente, você vai gostar, e claro, a bicha aqui vai te esquentar mais ainda. A rocha. Adoro. E, ô, Carmosa, meu mano, lá de Barreiras. Ai, Carmosa, de Barreiras, muito obrigado pelo carinho, tá? Hein, Carmosa, fez parte aqui da seleção do Chique, Chique. Jogador? Em 80. Olha, adoro o jogador, vem bater um bolão com o Xandinho. Foi em 80, meu Deus, foi em 85, 80, por aí. Sim, aí você chegou e já foi curtir algumas festas. Já fui curtir algumas festas, conhecer a galera aqui, os amigos, os parentes, entendeu? E estamos aí. Você, então, é de Chique, Chique? Eu sou de Chique, Chique. Com muito orgulho. Com orgulho. Você é um cara legal, gostei dos seus vídeos. Acontece, desça. Aí dentro. Aí. Aí dentro, gente. Olha a mania que pega aqui. Lá ele. Lá ele. Vé, as coisas assim. Oi. Ali é o Lucas cantor, Lucas Brasil. Ele faz as músicas de dilacração. É, o Lucas cantor. Passou aqui, ó. Aqui é assim, né? Aqui é no popular, né? Oi, os machos. Adoro. Ah, gente, você gravando os machos do... Tá, me conta mais. E aí você já comeu as comidas típicas daqui? Exatamente, as comidas típicas. O peixinho, o peixinho ao molho. Sim. Eu não entendo muito o que é medo. Eu como... Não está vendo, gente? Principalmente o peixe, que é o prato típico de Chique, Chique, né? Fala assim. Menino, tem a piranha. Eu não gosto das piranhas. Você gosta da traída? Ai, adoro. Então, assim, diz que a piranha, ela é afrodisíaca. Deixa o homem mais assim com... Sabe? Você sabe, né? Sim. Daquele jeito. Então, gente, eu quero te agradecer. Foi na minha casa. Gente, onde foi? Bom dia, menino. Os novinhos, né? A rocha. Aí. Então, assim... Gente, a minha casa é muito humilde, muito simples. Eu tenho vergonha. Então, assim, eu estou arrumando, que nem eu já gravei o vídeo. Você não tem que ter vergonha de nada. É. O seu caráter é que é mais importante. Não desvergar o meu próximo. Não roubais, não matais. Já está bom demais. Obrigado. E bota para adorar. Adoro. Está aí dentro. Aí. Toda, né, querido? Que eu adoro. E é isso, gente. Então, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado a vocês. Quer dar um beijo? Não. Hoje... Mais tarde. Vamos pegar na mão. E é isso, gente. Está bom? Um beijo. Vem de Brasília com esse achando de lacração. Quer mandar mais algum beijo? Não. Tudo de bem, gente. Valeu. Estamos por aí. Breve, breve. Fechou. Fechou.